Uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Rola a bola no gramado Botou pra correr E acaba arrumando a casa ali atrás Jogou Fez tudo certinho Faltou acertar o último chute Ele fez tudo certinho Só faltou um pequeno e fundamental detalhe Mas tem que bater palmas pra ele Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Foi bem no lance Fez o corte Passe pra frente Vem a batida Conseguiu afastar o perigo Meteu a bola pra frente Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje Você tem razão, Milton Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator E pelo jeito que tá o jogo Meio tão marcado, tão congestionado Com tanto trânsito A saída ou a talha mesmo pelos lados Jogada de triangulação, jogada de fundo É o que dá pra fazer hoje Gueye lançou pra frente A posição é boa E vem a batida Gol Tocou pro gol e correu pro abraço É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada Mas quando você tem um cara que sabe finalizar Fica tudo mais fácil É talento e também é treino Está aberto o placar Agora vai O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol Meteu um bico nela Lá pra frente Bola enfiada pelo meio da defesa Partiram da defesa para o ataque Ele mandou a bola pra frente A metida de bola Ele tem espaço pra jogada Lá vem a bola Está encerrado o primeiro tempo do jogo O time também está merecendo a vitória A questão é saber se o golpe do mesmo jeito Que o Chico no tempo Por enquanto 1 a 0 Vamos ver o que acontece no segundo tempo E começaram os 45 minutos finais O Wolverhampton Vai pro segundo tempo Com um gol de vantagem Estava bem ali Tomou a bola Chegou no carrinho pra matar a jogada Chutando a frente Arriscou o lançamento longo Mas pra ninguém Desfachou lá pra frente Keiê Recebeu em boa posição Passou muito bem pelo alto Vai pro meio da área Jogou na frente Pra ver o que dá Mandou a bola pro ataque Chutou Opa Que presente pro adversário Pablo Salabia Bateu pro gol Ih rapaz Agora complicou pra eles Subiu a bandeira Impedimento assinalado Mandou um balão lá pra frente Tem jogador em boa posição no ataque A batida A batida O cabeceio não foi ruim Mas acabou errando o alto Fez o lançamento pra frente Opa É falta dele Vai marcar Pablo Salabia Meteu a bola ali na ponta Tem de ter cuidado com a velocidade E o ataque dos caras Então é por isso Não é por isso, Mauro Que eles estão marcando mais a distância É por aí sim, Milton Ele tá dando espaço pro cara Tentar ganhar em velocidade Uma estratégia Nem sempre dá certo Deixa muitas vezes o seu goleiro esclarece Procurou alguém ali na frente Tentou a bola enfiada Mas a defesa se antecipou E cortou antes Nota 10 pra ideia Zero pra execução Média 5 É, tapa a passadinha Bola enfiada entre a marcação O Wolverham O juizou o Lúcio O Lúcio E encerra a partida Quem não viu o jogo Não acredita que Se uma zero Resolveu o problema Milton, eu só não dormi Durante o jogo Porque eu sou pago Pra estar assistindo Mas mesmo assim foi duro Se uma zero Ficou lá atrás E o jogo consagra Fechamos mais uma Na transmissão esta tarde Quero agradecer aqui ao Mauro Betti Por ter nos ajudado